Está na linha comigo o delegado Robson da Costa, que está à frente do caso da Lavínia. Boa tarde, doutor Robson. Oi, Robson. Boa tarde. Ô, Robson, a gente já tem uma... Você saiu do local, segundo informações nossas, você saiu do local com o tio da menina. E aí, policiais de lá estão dizendo que verdadeiramente, de qualquer maneira, se não for, se a Lavínia é uma criança, tem um crime, foi cometido um crime, tem uma criança morta naquele motel. E até aí está confirmado, tem uma criança realmente debaixo da cama morta. Isso, Wagner. Infelizmente, criança morta, ela está de decúlpio ventral, está de barriga para baixo, com rosto tapado com o atuário. Até eu saí de lá, logicamente, eu não mexi, para não mexi no local do crime. A perícia estava chegando e agora a gente está trazendo funcionários do hotel, com a suspeita, para ver se elas reconhecem. Pela televisão, eles disseram que reconheceram. Vou confirmar aqui para a gente pedir a prisão dessa criminosa, da totalidade, Wagner. Então, infelizmente, Robson, é a menina Lavínia mesmo. É, desculpa a emoção, Wagner. Isso é muito triste, cara. A gente está desde segunda-feira... Agora, agora. ... que a gente busca essa menina viva. E eu desfecho, infelizmente, não foi como a gente gostaria, mas a Polícia Civil deu a resposta. É alucinado, praticamente alucinado, esse caso. Olha, quando eu falo, quando eu defendo a instituição policial, eu defendo a grande maioria dos policiais. E defendo policiais como Robson, delegado de polícia, jovem delegado de polícia, batalhador, delegado combativo, que como jovem ainda é um ser humano que chora, imagine você, essa menina, o delegado que preside o inquérito louco para pegar o criminoso, mas que tivesse em poder da criança ainda, porque a princípio você pensava ser num sequestro, e aí, de repente, é levado ao motel, um jovem delegado de polícia, trabalhador, combativo, vai ver que a criança, e ao dar a notícia, quando eu pergunto, é ela, se emociona o delegado. Agora, imagine os pais dessa criança. Robson, me diga. É, memória não, Zag. Memória não, irmão. Eu não me permito nunca, cara, criar uma casca para não me emocionar com esse tipo de coisa. Eu não crio casca, eu não preciso ser durão. Eu tenho que ser bom policial, porque, em vez de chegar, eu não tenho vergonha nenhuma de estar emocionado ser espada de uma vida de uma menina de seis anos de idade. Seis anos de idade. É, para mim, apesar de fazer parte da minha rotina, às vezes, para mim, não entra na minha cabeça, não me conforta. Agora, Robson, pode? Infelizmente, parece que a gente chegou na pessoa certa, e eu não posso confirmar ainda para você, eu estou levando a minha parte, por enquanto, que é um reconhecimento formal. É, ainda tem que esperar o resultado do laudo, mas existe já uma suspeita, não é, Robson? Sim, isso é uma suspeita, uma daquelas suspeitas iniciais, que a gente achinha. E eu só estou esperando os atendentes do hotel chegarem para fazerem o reconhecimento formal, e aí, sim, a gente pode divulgar a identidade de uma coisa feita. É, eu não vou perguntar. Eu teria uma pergunta para te fazer, mas se você não vai poder me responder, eu sei disso, porque atrapalharia as investigações. Porque várias hipóteses surgiram de uma possível amante do pai, de uma série de coisas. Mas eu não vou te perguntar, porque eu não quero te colocar contra a parede, mas, de qualquer maneira, eu não faria isso para não atrapalhar as investigações, ainda mais no momento desse, em que você, mesmo como delegado, mesmo como autoridade, como todos nós que exercemos a função de autoridade, nos emocionamos de uma hora dessa. Quem tem filhos, quem tem sobrinhos, quem tem netos, se emociona mesmo, porque é um crime brutal. Agora, você ainda não está no motel. Você está fora do motel e aguardando para que uma pessoa seja levada lá, para que os funcionários reconheçam ou não, não é isso? Não, na verdade, eu fui um dos primeiros a chegar no hotel, eu já estive lá no hotel, com um parente da menina, com pouco que tinha para identificar a menina, mesmo ela de costas, pela cor da pele, pelo tamanho da menina, reconheceu. E pelas características da pessoa que a atendente do hotel nos deu, a gente foi em busca dessa criminosa que já estava tentando fugir, se evadir, e a gente conseguiu pegar ela. Agora, é só formalizar para a gente responder à sociedade e mostrar o trabalho próximo. É só questão de formalidade, Wagner, mas a certeza já está construída e eu só não posso divulgar ainda por falta de formal, mas isso já está... Eu entendo, Robson. Já está certo, o caso praticamente adivinado. Eu entendo, Robson, eu entendo, e nós vamos ficar aguardando isso aí, porque agora, mais do que nunca, quem conhece o seu trabalho, quem conhece como você é, sabe que virou questão de honra agora, colocar quem fez isso na cadeia. Deus te proteja, Deus te abençoe. E olha, isso, a tua atitude, a tua emoção, só mostra a que vale a pena continuar, como eu faço sempre, defendendo a instituição policial. Porque podem ter algumas maçãs que não sejam, que sejam podres, mas não pode isso contaminar, deixarmos contaminar toda uma instituição policial civil, policial militar, policial federal, não podemos deixar que a polícia seja contaminada. Então, nós não podemos generalizar e fatos como esse, atitudes como a sua, faz com que eu, principalmente, me sinta mais forte para defender a instituição. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe e vai em frente, que você vai buscar o responsável e vamos botar esse monstro na cadeia. Fica com Deus, Robson. Um abraço. Obrigado, querido, pelo carinho, fica até pela polícia, se viu. Obrigado, um abraço. Um abraço. Falei direto com o delegado Robson, que é o homem que está cuidando desse caso da menina Lavínia.